Daqui desse momento Do meu olhar pra fora O mundo é só miragem A sombra do futuro A sombra do passado Assombram a paisagem Quem vai virar o jogo E transformar a perda Em nossa recompensa Quando eu olhar pro lado Eu quero estar acertado Só de quem me interessa As vezes é o instante A tarde faz silêncio O vento sobra a meu favor As vezes eu pressinto E é como uma saudade De um tempo que ainda não passou Traz o seu sossego Traz o meu relógio A calma me apressa Me dá sua palavra Sussurro em meu ouvido Só o que me interessa A lógica do vento O caos do pensamento A paz na sua mão A órbita do tempo A pausa do retrato A voz da intuição A curva do universo Fócula do acaso No canse da promessa O saldo do desejo Com a glória E o saldo A glória Eu sou o que me interessa Eu sou o que me interessa